O vô não tá gostando dessa arte sua não, viu? Ah, depois amanhã vai falar assim Gente, eu tô com dor na perna que eu não aguento andar Ah, meu Deus Amanhã é dia É Ô vô, vamos levar ela até lá no fundo agora Devagarzinho, hein? Devagarzinho pra não cair Gente, que coisa boa Isso daqui, ó É terapia pra eles Beleza Ó, agora você vai levar ela sozinha, hein? Cuidado, hein? Vai mais pra cá, vô Vai mais pra cá Aí, ó Isso, vem com ela agora, vem Isso, vem Aí, ó Uou Tchau, tchau